Olá pessoal, tudo bem? Mostra um pouquinho como eu faço o vídeo, né? Eu estou tirando o dia de hoje para descansar um pouquinho, porque eu não estou me sentindo muito bem, esse calor todo no Rio, mas aí eu estava funcionando as coisas lá, as minhas coisas pessoais, eu achei que o... eu esqueço como eles chamam isso, mas quando a gente se forma na faculdade, a gente faz essas broxaduras e dá de presente para os amigos. E na minha conta antiga do Diego Lehm, tinha eu recitando a homenagem a Deus que eu fiz na formatura da minha turma de física. Aí se perdeu quando foi hackeada, aí eu tive que deletar a conta e se perdeu o vídeo. Então eu vou fazer de novo aqui, porque esse texto que eu montei, nossa, deu um trabalhão, foi um sábado, eu acho, inteiro. Eu baixei, né? Porque a internet não era tão boa assim, eu baixei o livro Pensamentos de Blaise Pascal. Pô, é um tomo dessa grossura, mais de 500, sei lá, 300 folhas. E eu fui procurando as casas mais conhecidonas dele, que estão nesse livro, e tentei encadear num texto que ficasse legal para homenagear a Deus. Então eu vou ler agora para vocês, ver se vocês gostam ainda, porque nem todo físico é ateu. Então é o seguinte, a Deus, ninguém pode evitar o dilema, ou Deus existe ou não existe. É um problema que diz respeito à vida, não um problema puramente especulativo, uma vez que é necessário agir, ou como se Deus existisse, ou como se não existisse. Admitamos que Deus existe. Que coisa nos arriscaremos a perder se viveremos como se Deus existisse? Os prazeres e os bens do mundo, isto é, bens finitos. Que coisa ganharemos? Um bem infinito. Que é um homem diante do infinito? E se nossa vista aí se detém? Que nossa imaginação não para, mas rapidamente se cansará ela de conceber, que é a natureza de revelar. Todo esse mundo visível é apenas um traço perceptível na amplidão da natureza, que nem sequer nos é dado a conhecer de modo vago. Nascemos como um traço de amor em nossos corações, que se desenvolve na medida em que o espírito se aperfeiçoa e que nos leva a amar o que nos parece belo, sem que jamais nos tenha dito o que é. Além disso, o amor e a razão não são opostos. Porque o amor e a razão não são mais que a mesma coisa. Quanto maior o espírito, maiores as paixões. O homem não passa de um caniço. O mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota d'água, é o bastante para matá-lo. Mas, quando o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que o que o mata. Porque sabe que morre. E a vantagem que o universo tem sobre ele, o universo ignora. Cara, esse texto me emociona muito. Porque eu lembro que, quando eu fiz esse texto, a galera da turma está toda preocupada em fazer os detalhes, em fazer aquilo, fazer aquilo outro. Montar essa... Fazer o acordo com a empresa que monta essas coisas. Organizar o roxinho lá, que é aquele salão enorme que faz a informatura lá no CCMN. E, no meio das discussões, eu falei, peraí, gente, ó, a gente tem que fazer uma homenagem a Deus. Porra, fazer isso no meio de um curso de física. Mas isso não é tão maluco. Tem muita gente que acredita em Deus ou numa entidade superior. E eu quis fazer. Eu meti a minha cara. Eu esperava falar. Então, vai lá e faz o texto. Aí eu ficava... Eu me irritava que as formaturas que eu via, as pessoas faziam uma homenagem a Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida que você nos dá, pela família, por todo apoio, e blá blá blá, e blá blá blá. E acabou. Eu falei, não, pô, vamos fazer o negócio direito, né? Vamos pegar um texto maneiro, de um físico que... Que ele... Ele virou católico depois, né? Ele seguia um movimento que era herético, chamado jansenismo. Então, assim, eu acredito que o momento que ele escreveu esse livro... Esse livro é ótimo, assim. Eu tive que torcer para que nenhum dos meus colegas lessem esse livro. Porque é o seguinte, todos esses textos bonitos que eu peguei, estavam, tipo, no capítulo 1, capítulo 2 do livro. Se eles pegassem a parte seguinte, cara, o Blaise Pascal estraga o livro. Ele começa a fazer uma... Uma batalha, uma apologética contra o ateísmo. Praticamente, fala que ateu tem que ir para o inferno. Ele estraga o livro completamente, mas o capítulo 1, capítulo 2, tem essas coisas belíssimas. E algumas aqui são frases até muito conhecidas dele. Principalmente essa do... Que o homem é um caniço. Não sei o que você acha. Por aí na internet. Então, assim... Quando eu leio esse texto, me emociona muito, entendeu? E... Sei lá, gente. Já passei por tanta coisa dentro da igreja, dentro da minha vida, que... Ficar nesse questionamento, se Deus existe, Que não existe. Para mim, ele existe. E tem várias indicações disso. Não dá para provar logicamente. Pô, é só parar para pensar. Como é que tu... Como é que você, que seria, em tese, um ser inferior, Vai conseguir provar um ser superior? Impossível. Não dá para provar, mas tem indícios. Entendeu? Então... Sabe... No mínimo, você que é ateu, se fosse consciente, Virava agnóstico. Penso eu assim. É mais... Seria mais... Mais coerente da parte de você. Mas... Está aí, gente. Minha... Homenagem a Deus. Que a gente fez na poma toda. Valeu, gente. Fique com Deus. Tchau.